Nunca desista, nunca volte atrás, nunca perca fé. O poder da crença proporciona a habilidade de vencer. Grant Taylor, fracasso pessoal, profissional e financeiro. Eu não posso te dar uma casa decente, não posso te dar um carro que ande. Eu sou um treinador fracassado e eu não posso dar os filhos que você quer. Técnico de futebol americano, que enfrentou o desafio de erguer um time desmotivado e ainda lhes ensinar novos conceitos. Não sei do que chamaram aquela porcaria dessa noite, mas com certeza não foi futebol. Nove passes errados, quatro perdidos e três interceptações e a defesa deles marcou a maioria dos pontos. Os gigantes são os nossos milhos. Pai, eu não sei porque me aceitaram no time. Você fez o melhor? Eu sabia que eu ia errar antes de chutar. Suas ações sempre seguem suas crenças, David. Pai, eu nem consigo chutar reto. E eu não consigo andar. Eu devo ficar em casa triste por causa disso? Se você aceita a derrota, David, é isso que vai conseguir. Como chegar ao topo se não existem metas? Qual é o objetivo interstitivo? Objetivo. Esta é a sua nova filosofia de treinador? E o que você acha? Acho que isso se aplica a tudo na vida, não só ao futebol. Por que desistir a certo ponto quando pode ir além? Vamos lá, continue! Continue! Está doendo! Eu sei que está! Meus braços estão queimando! Mas não desista, Brock! Continue! Você consegue, garoto! Vamos lá! Vai! Isso! Está doendo! Está o melhor de si, cara! Não para! Continue! Vai! Continue! Não desista, cara! Não desista! Vai, Brock! Vai, Brock! Eu cheguei no cinquenta! Eu cheguei! Eu não aguento mais! Olha, Brock! Você andou o campo inteiro! Brock, você é o jogador mais influente deste time. Se andar por aí derrotado, eles vão andar também. Não me diga que não pode me dar mais do que eu vi. É possível vencer os próprios limites. Vou se lembrar do resto da vida de vocês. Eu quero que lembrem que vocês nunca desistiram, nunca pararam, não perderam a fé, não pararam de lutar e estiveram sempre lutando. Eles são cãezinhos que obedecem vocês. Agora vão lá e acabem com eles. Vamos! Vencedores não fogem dos desafios e fazem das perdas grandes estímulos. Nós temos que continuar juntos. Não vamos fugir. Vamos ser mais espertos. Uma escolha certa pode definir o jogo. Nos segundos, Frank, temos tempo para mais um passo. Não, a defesa deles é forte demais no passo. A gente não pode fugir, é a nossa única chance. Tem que mandar um chute. Dave! Eu quero um chute de 51 jatas. Isso é longe demais para mim, não vai dar. David e eles impediram o passe à noite toda. Você é a minha melhor opção. O máximo que eu consigo são 39 jatas. Não tem jeito de eu conseguir um chute de 51 jatas. Eu acredito que vai. A sua função é dar o melhor de si e deixar os resultados com Deus. Eu preciso de você no campo. Deus, me ajuda a chutar essa bola. Agora é a hora! Chuta agora mesmo! Acredite em seu potencial. Isso não tem. Agora. Foi um belo chute. É bem longo. É bem alto. E eles conseguem! Muito bem! Desistir é a saída dos tracos. Insistir é a alternativa dos fortes. Eu vi um campo de gigantes, 85 para ser exato, caindo na derrota. Agora me diga o que é impossível para Deus. Nada, treinador.